Então, agora nessa aula, pessoal, a gente vai continuar analisando aqui a parte de linha de dados. A gente já viu aqui que a linha de dados, só para dar uma recapitulada, ela está aqui no pino 2, passa por esse resistor aqui, o R7010, atravessa ele aqui e vai aqui para esse pino aqui, que eu comentei na aula anterior sobre a linha de dados, que é USB-DN, ou seja, dados negativos. E é uma linha de dados bidirecional, como eu falei, tanto vai informação para dentro da placa, quanto sai informação para, por exemplo, um computador, na questão da conexão de um cabo USB entre o celular e o computador. E também eu tenho aqui também a linha de baixo também, que é do pino 3, que passa pelo resistor R7011, passa por ele aqui e vai alimentar justamente esse outro finalzinho do pino aqui, na conexão aqui, que é o USB-DP, USB-D-P, que é o dado positivo aqui no caso. Então, a gente viu aqui, viu também esses componentes aqui de baixo também, a gente comentou sobre ele. E agora a gente vai dar continuidade na linha aqui, para a gente saber para onde é que vai esses pontos aqui. Então, para isso, eu vou copiar aqui, eu só preciso copiar um, porque essas linhas aqui, elas andam praticamente juntas. Então, onde eu achar um, consequentemente eu vou achar o outro também. Eu vou colocar aqui na pesquisa aqui, Vou teclar um next aqui, next, mais um, olha aí, perceba que eu já cheguei aqui no IFP-MIC também. Novamente, como é que eu sei? Simplesmente porque o nome está aqui embaixo, IFP-MIC. Então, é aqui que o conector de carga, nos pinos dados mais, dados menos, é conectado. Então, ele vem lá direto, depois que ele passa do conector, que passa dos resistores, ele vem direto para cá, para esse pino do IFP-MIC, que no caso aqui é o A1, é o pino A1 e o A2. Então, no A1 vai o dados positivo aqui, e no A2 vai o dados negativo. E perceba que aqui continua o símbolo de dados bidirecional, tanto vai para dentro da placa quanto sai da placa. Ou seja, tanto pode ser transmitido dados, como recebido dados para essa linha. Então, esses dois pontos aqui são a entrada, que vem lá do conector de carga, no IFP-MIC. Então, aqui entra, entra e sai a informação, como eu falei, mas é conectado aqui direto. E se a gente olhar mais aqui embaixo, pessoal, tem aqui USB, underline AP, underline D, underline P. E, consequentemente, também USB, underline AP, underline D, underline N, que no caso são dados negativos. Essas linhas aqui, pessoal, já é a saída do IFP-MIC, que vai direto para o processador. Então, essas linhas de baixo aqui, elas estão saindo do IFP-MIC e se comunicando com o processador. Como é que eu sei disso? Simplesmente porque eu vejo essa siglazinha aqui, AP. Quando eu vejo essa sigla AP, ela é relacionada ao processador, ao processador de aplicação. E a outra forma de eu saber é copiando aqui o código, como sempre, a gente copia o códigozinho aqui. Copia aqui o código, digita aqui em cima e vai na pesquisa. Você vai ver que quando eu pesquisar para frente, ele vai bater direto no processador. Mais um, mais um, olha aqui, já chegou aqui no processador. Se eu reduzir o zoom aqui, a gente vai ver que eu estou aqui em uma parte do processador. O processador, pessoal, ele é um círculo integrado que é muito grande e, consequentemente, ele tem muitos pinos. Então, veja o que acontece aqui. Nessa folha aqui, só nessa folha aqui, ele está dividido em duas partes. Eu tenho aqui o UCP-40, aliás, UCP-400-1. Aqui do lado, eu tenho o UCP-400-2. Ou seja, o traço 1 é uma parte 1 do processador, porque ela é tão grande que não dá para ser representado no esquema elétrico em um componente só. Ou seja, por exemplo, em um quadrado desse aqui só. Então, ele está representado aqui, no caso, em dois. Então, eu posso ver aqui, olha, que aqui entra o dado positivo e o dado negativo direto com o processador. Então, está tendo essa comunicação. A gente pode ver que a gente conseguiu caminhar desde o conector de carga lá, dos dados positivos, dados negativos, até o IFP-MIC. Passando do IFP-MIC até o processador, que é onde chega o final da comunicação aí, entre o dispositivo que está conectado na porta USB do computador. Então, a gente vai recapitular aqui, olha. Vamos voltar para o... Voltar aqui para a gente voltar lá para o nosso IFP-MIC. Aqui, a gente vai clicar aqui só para a gente voltar... Voltar para o nosso conector de carga lá, para a gente estar recapitulando. Ó, clicando para... Prontinho aqui, ó. Já chegamos aqui no nosso conector de carga. Então, vamos lá. Recapitulando. Só para a gente seguir novamente aqui o caminho correto. Então, eu vou seguir apenas uma linha aqui, porque a gente sabe que as duas estão sempre juntas. Então, vem aqui, ó. Do pino 2 e o pino 3. Vem até aqui no USB-DN e USB-DP. Depois, para mim saber para onde é que vai, simplesmente eu copio aqui, ó. A sigla. Coloca aqui em cima. Clico Next. Mais uma vez. Olha aí, eu vejo que já vem para o IFP-MIC. Como eu falei, eu sei que é o IFP-MIC que está dizendo aqui embaixo. Do IFP-MIC. Aqui, ele vai entrar. Então, onde está circulado aqui. Aqui, ele vai entrar no IFP-MIC. Aqui embaixo, ele vai sair. E vai direto para o processador. Que no caso, a gente sabe, porque a gente vai copiar aqui. A gente vai copiar ele aqui. Já está aqui em cima. Dá o Next. E a gente vai bater aqui, ó. Direto em uma parte do processador. Ou seja, caminho total percorrido aqui na nossa linha de dados. Então, qualquer falha nessa linha de dados, a forma de analisar é nessa sequência aí. Começa no conector de carga. Passa por aqueles resistores. Vai no IFP-MIC. Vê na saída do IFP-MIC. Até chegar no processador. Então, é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa aula. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.